Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. A pressão da torcida do Internacional surtiu efeito e o Colorado desistiu da contratação de Marcinho. O Inter já tinha conversas avançadas e teria o lateral emprestado até o fim do ano. Porém, as condições extra-campo do jogador foram pontos decisivos. Aos 25 anos, o lateral é acusado de atropelar um casal em 2020. Ambos não resistiram às gravidades do acidente. Na ocasião, Marcinho deixou o local sem prestar socorro. O stayf do jogador confirmou a negociação, mas com a rejeição da torcida, o Inter desistiu. Atualmente, Marcinho está afastado do elenco do Atlético Paranaense e está em busca de um novo clube. O Ceará também tinha interesse, mas desistiu recentemente por esses mesmos motivos. De acordo com o jornalista Alfredo Pedula, o Bayern de Munique fechou com duas contratações para a próxima temporada. O primeiro é Ryan Gravenberg. Para ter o meia de 19 anos, o time Bávaro vai pagar 28 milhões de euros ao Ajax da Holanda, que tinha contrato com o jogador somente até o meio do ano que vem. E ele já tinha deixado bem claro que não iria renovar, buscando desse modo uma nova equipe. Por conta disso, o time alemão se adiantou dos demais e acertou a contratação do jovem para a nova época. O segundo reforço confirmado seria Noussar Mazraoui. O maroquino termina o seu contrato ao fim da temporada com o Ajax e se torna um agente livre. Por isso, fechou um pré-contrato e chega de graça em Munique. O lateral direito tem 24 anos e é visto como grande contratação, visto que não haverá compensação financeira ao Ajax. Ele ainda é jovem e pode ser uma opção bem interessante para o plantel. Bom, notícia essa divulgada pelo jornalista do portal La Gazzetta del Sport, onde o Bayern de Munique já teria um acerto com esses dois nomes. Segundo o portal italiano Tuto Sport, a Juventus insiste na contratação de Renan Lodi. A ideia é rejuvenescer a lateral esquerda na próxima temporada e negociar Alexandro, que tem contrato somente até 2023. Renan Lodi, por sua vez, tem 24 anos e é tratado como um grande potencial futuro. No Atlético de Madrid, o brasileiro vai aos poucos recuperando a confiança de Simeone. E por isso, é um negócio bem complicado, já que o técnico argentino aposta nele a longo prazo. Como eu falei, é jovem e ainda tem um contrato longo, até 2025. Atualmente, Renan Lodi está avaliado em 25 milhões de euros. Mas como os colchoneiros não estão a fim de negociá-lo, a Juve teria que fazer uma boa oferta para convencê-los. Calvin Phillips está pensando em deixar o Leeds United na próxima temporada, visto que o ano do time inglês vem sendo muito abaixo do esperado, planejando desse modo dar um novo salto na careira. O Aston Villa já sinalizou interesse e o volante é uma prioridade. Porém, bem melhor financeiramente, aparece o Newcastle, que também dá como prioridade a chegada de Calvin Phillips. O Newcastle tem um projeto bem ambicioso para os próximos anos, e esse nome se encaixa no perfil buscado. Um jogador jovem e que tem um grande futebol para mostrar de imediato. De acordo com o portal Todo Ficharres, o Newcastle pretende investir 50 milhões de euros no volante de 26 anos, valor que o time inglês acredita que possa convencer o Leeds United a negociá-lo, cujo contrato vai até 2024. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o Liverpool acertou a contratação de Fábio Carvalho, onde em janeiro os Reds já tinham tentado a contratação, mas na época não tiveram êxito. O valor da transferência é de 5 milhões de euros, e mais 2,7 milhões de euros em bônus. Um acordo fechado com o Fulham, visto que o contrato do jogador ia somente até o meio desse ano. Com o time inglês, Fábio vai assinar até o meio de 2027, e já teria sido aprovado nos exames médicos. O anúncio oficial deve acontecer somente no próximo mês, assim afirma o jornalista. Aos 19 anos, o português é uma grande promessa e deixa o Fulham, onde vinha se destacando e sendo o titular absoluto ao longo da temporada. O Barcelona desistiu da contratação do zagueiro e lateral César Aspilicueta. De acordo com o jornal Catalão Esporte, o Chelsea vai exercer uma cláusula de renovação automática imposta no contrato. O atual termina agora em junho, mas com isso, passa a valer até o meio de 2023. O espanhol, de 32 anos, era um grande alvo do clube catalão no mercado para a próxima temporada, visto que chegaria de forma gratuita. Mas com essa renovação, o Barça desiste de qualquer investida. Muito ativo no mercado, o Barça está de olho no meio atacante Mason Malt, jogador do Chelsea, pelo menos ao que informa o jornal Futmercato. O jovem é uma peça importante do time inglês e uma grande promessa do futebol mundial, já que tem apenas 23 anos. O alto valor de Mason Malt assusta o Barça, 75 milhões de euros. Porém, a indefinição com as sanções impostas ao dono do Chelsea, o russo Roman Abramovic, pode afetar no mercado do time inglês. Nesse cenário, o Barça planeja um negócio por um valor inferior ao de mercado de Mason Malt. O interesse do Barça surge a partir de Xavi, que vem monitorando o mercado e vê as grandes atuações do inglês nos últimos anos. Sendo uma referência ofensiva para a próxima época. Com certeza, seria uma opção bem interessante para o clube catalão. Mas os valores atuais, dá para considerar que é algo muito complicado, visando, claro, a real situação econômica do time espanhol. O que você acha? Gostaria de ver Mason Malt com a camisa do Barça? Deixe aqui nos comentários. Meu muito obrigado a presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti